Liberdade Liberdade Se te acendes Teu nome se abraza em nós Cuidas bem A mesma sede Se mete na nossa voz O que somos Não se rende Nem a luz no amor despreza Liberdade Já não pesas Quando o dia Nosso vento Somos todas a promessa Todas unidas no invento Todas em igual vereda Caminhamos sobre o vento O que sobrevive cedo Pelo saber fulgura Todas voamos na altura Que brontamos como cérebro E o amor A terra arde Essa terra que nos leva Que nos ama Que nos eleva Pulsa em coração A tarde Bate a luz Mastiga a treva Terra Somos da ceiba Como nas sombras A tocha Abre um sonho em cada cena E a academia se forja Lúcida Plena Severa De artes Letras Quimeras O que o futuro suporta E a academia se forja Lúcida Plena Severa De artes Letras Quimeras O que o futuro suporta Liberdade Onde estamos Se apenas Se apenas em ti Se deita O tempo que despertamos E o desejo que se estreita Na força que existe Somos Criamos o que nos liga Criamos com o sol os ramos E os ramos de estarmos vivas Liberdade Se te acendes Teu nome Se abraza em nós Cuidas bem A mesma sede Se mede na nossa voz Música U 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